Olá pessoas, hoje é tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, bem, o vídeo de hoje é um AF, AF de Star Wars, The Clone Wars, The Animation, 6ª temporada, episódio 6, e episódio da vez é esse aqui que eu vou gravar a tela pra vocês poderem ver, e essa é a frase do dia também, Eu acho que ciúmes é o caminho para o caos, né, eu não sei traduzir isso aqui direito, não manjo muito, mas a tradução do Legender é essa, né, ele traduziu como Então, o ciúme é o caminho para o caos, eu vou testar só pra descargo de consciência no tradutor a palavra geolos, eu vou escrevê-la aqui, não sei nem como escreve, geolos, l, peraí, ciúmes, tá no plural, né, ciúmes, inveja, alguma coisa, Dá até pra usar ela como tradução de ressentimento, ressentimento é mais fraca essa tradução, eu diria que cola mais como ciúmes mesmo, o ciúmes, o ciúmes é o caminho para o caos, pode ser no plural, não sei se é no plural, no singular, no inglês, mas de todo modo, pra Zé, bora comentar Eu não sou uma pessoa que entende muito de ciúme, né, ciúme é um ato de inveja, né, um ato de inveja, não, errei, falei errado, ciúme é um ato de ganância Ganância Porque você só pode ter ciúme se você deseja manter pra você Se você já é dono, tem que ter uma posse sobre o objeto Ciúme normalmente é um sentimento de... que denota fraqueza, né, que você, por exemplo, vamos pegar uma situação de ciúme O seu amigo de trabalho foi promovido e você tem ciúmes dele Você pode também ter inveja, inveja é uma boa tradução, tá, a inveja é um caminho para o caos Eu não sei qual a melhor tradução, se ciúme ou inveja, eu tenho dúvidas quanto a isso, tá, ela é ambígua Tá, de acordo com o... A tendência é ciúme, a tendência mais forte é ciúme, de acordo com o inglês, tá, a palavra, ela tem uma estrutura mais voltada para o ciúme, né Mas quando você pensa na situação de sentir ciúmes do seu colega de trabalho, a inveja vem junto Ela vem de rebote Mas você é ciumento, por que ciumento? Ciúme é um rancor com algo que você perde Você tem ciúme da posição que ele alcança Você tem ciúme da distância que isso cria de você para ele Faz mais sentido em relacionamento afetivo É uma frase que, fora do contexto do relacionamento afetivo, ela fica estranha A palavra fica estranha Se você usar a palavra ciúme para relacionamento, como eu disse aqui, de trabalho Vai mais para inveja Mas se você pensar ciúme no caso de... De posse sobre o indivíduo Ser dono do indivíduo E o indivíduo te trair A traição do indivíduo é quando ele se comporta de maneira literalmente incontrolável Ou imprevisível Ou mesmo, talvez, livre Onde ele respira por vontade própria Onde ele escolhe o próprio destino Então você tem ciúme do que está acontecendo com o outro E não acontece com você Por que não acontece com você? Será que você não teria ciúme se você fosse levado junto? Tipo assim, eu tenho ciúme da minha irmã Ter passado na faculdade Porque eu não passei na faculdade É inveja de novo, né? Não cola a palavra ciúme Ciúme é mais afetivo amoroso mesmo Mas eu tenho ciúme da minha namorada Porque ela saiu na festa do trabalho E eu não fui junto Então eu tenho medo Que ela se relacione com os amigos Com as pessoas na festa da empresa E ela deixa de ser minha Eu perco o controle sobre o objeto Ciúme é muito ganância É muito possessão Então você sente ciúme Quando você acha que o objeto te pertence E ele é um dos princípios do caos É um caminho Ele é como se fosse uma das possíveis Direções do caos Porque ele quebra a confiança Ele quebra Ele joga o interesse individual Daquele que sente ciúmes Acima de qualquer outra coisa Se você é ciumento E você sente Um esmero egocêntrico Em relação a você mesmo E o seu ciúme Ele é um modo de se tornar Mentalmente Superior Ou ranzinza Rancoroso Ressentido Contra uma situação Ou contexto Você já está negativando A situação ou contexto E você está criando Um contexto novo Onde aquele sentimento negativo Não vai levar Num lugar bobo Ter ciúme Ter ciúme já é Por natureza Minha gata pulando aqui na mesa Rimou Ter ciúme é por natureza Um ato De De Fraqueza Quer dizer que você Não confia na pessoa É a falta Da liberdade Você não dá liberdade Para o outro Você não dá Autonomia Liberdade Autonomia Ou qualquer tipo de palavra Que garanta O outro A sua plena Efetividade Da sua existência Você não deixa O outro ser ele mesmo Não deixa o outro florescer Os ciúmes Ele sempre Visa Manter Asfixiado Por assim dizer Isso pode acontecer Muito com pai Para filho O pai tem ciúme Dos filhos Porque a vida Dos filhos É uma vida Sem responsabilidades Uma vida Mais aberta Ao mundo Mais divertida E por vezes O pai Ele se torna Ranzinza Por assim dizer Podando a felicidade Do filho De propósito Porque ele tem ciúmes Da vida do filho Isso é estranho Mas acontece Ou você pode ter ciúmes Dos seus amigos Porque os seus amigos Tem namorada Tem uma vida afetiva É seu amigo Você quer que ele seja Um fracassado Que nem você Ou o contrário Você é bem sucedido Não O contrário Não dá O seu amigo É bem sucedido E você Realmente Ambiciona Ser bem sucedido Também Às vezes você até Tem o mesmo tipo De De efetividade Que ele Só que ele tem Uma coisa diferente Da sua Aí vê que ele tem Uma coisa Tipo assim Ah ele tem um carro X E você tem um carro Y Só que mesmo ele Tendo um carro X Você acha Que o carro X é melhor Que o Y E você sente ciúmes Do carro Do seu amigo E você quer Comprar e ser Igual a ele Então você quer Ter um carro X também Porque É estúpido Assim Acontece muito Com o celular Hoje em dia Modinha Você quer ter o celular Que seu amigo tem Sei lá É estranho Então é esse tipo De vínculo Ele é um pedaço De um caminho Para a ruína Ruína por quê? Porque ele não leva Nenhum caminho positivo É caminho para o caos O caminho do caos Por quê? Porque é o caminho Onde você não tem mais A confiança A ordenação Onde você não tem mais A gentileza Onde você tem A A semente Do conflito A semente do conflito Vai gerar Uma entropia negativa Uma entropia destrutiva E essa entropia destrutiva Vai gerar Sofrimento Mancor Negatividade Entre outras coisas Então Ter ciúmes Não leva A bons Resultados Afetivamente Falando é mais fácil Se você é uma pessoa Ciumenta e possessiva E normalmente Uma coisa vem acompanhada Da outra Ou baixa autoestima Isso também vem acompanhado Ou autopiedade Isso também vem acompanhado De uma pessoa Ciumenta Entre outras características Você Tortura A si mesmo Tortura As possibilidades De felicidade As possibilidades De destino Você tortura O seu parceiro E você Fragiliza A relação Né E aquilo que era Sólido Começa a ser lentamente É maculado E dissolvido É Garimpado Garimpado É péssimo Vai lapidado Lapidado Também é péssimo Vai sendo corroído Corrosivo Vai sendo corroído Aquilo que era sólido Vai derretendo Sendo degradado Por assim dizer Vai dissolvendo mesmo A palavra dissolver é melhor Então nesse contexto De pensar o ciúme Como algo que torna A relação mais fraca Torna também A potência Da relação coletiva Da amizade Ou da relação No sentido Comunidade Comunitária Mais fraca E um laço Comunitário Mais fraco Enfraquece O destino Coletivo Das pessoas E quanto mais Forte É a comunidade Mais forte É o destino Das pessoas É que nem um cabo De aço Cada cabo de aço É formado por Várias e várias Fibras Ou fios únicos De aço A junção De vários cabos Individuais Gera um cabo Mais forte A lógica é a mesma Se você tem uma comunidade A comunidade é mais forte Do que o indivíduo Então a comunidade Ela gera Um Um círculo virtuoso Por assim dizer E se você tem ciúmes O ciúme ele vai Como um ácido Corroendo A corda E a corda arrebenta E quando ela arrebenta A comunidade arrebenta E quando a comunidade arrebenta É catástrofe E é o caos E é por isso que é o caminho Para o caos Ele vai lentamente Corroendo A relação Tá Ciúme não é positivo Nesse sentido Agora A amplitude Da ving Da vingança Não Da inveja A amplitude Da inveja É uma possibilidade Também Mas uma relação Menos vinculada Ao controle afetivo Ao controle mais Amoroso Talvez De amizade De relação A relação De paixão Ou relação Íntima No caso Ou familiar Também Entra também No campo Do ciúme Agora Quando você pega Relações distantes Ela vai mais Para a inveja A inveja Ela é corrosiva Também Porque ela não gera Nenhum fruto bom A inveja Ela Ela gera Ressentimento Você ficar puto Com a pessoa Em vez de você Reconhecer O caminho O percurso Do outro Você sente Que o outro É menor Você diminui O outro E você se vê Menor do que o outro Às vezes E você Para se ver Maior do que o outro Joga Veneno Na situação E aí Aquela pessoa Que é bem sucedida Que por vezes Pode ser bem sucedida Por mérito Às vezes não Às vezes é realmente Bizarro mesmo Às vezes a pessoa É tosca E ela é bem sucedida Por sorte É um burguesinho Lazarento Nascido em berço de ouro Mas mesmo Nascido em berço de ouro Você sente inveja dele E a inveja Torna você Uma pessoa Rancorosa E você é uma Pessoa menor Por sentir inveja De uma pessoa Que também é menor E aí não tem comunidade Então você tem que superar A inveja Em vez de você falar Que nem eu falei agora Um burguesinho Lazarento Nascido em berço de ouro E há um modo negativo De ver a pessoa Você fala Um cara que por acaso Tem um contexto E deu sorte Está respeito E aí não é invejoso Aí você chega e fala Olha Alguns pontos Eu realmente Sinto Que queria a mesma coisa Eu sinto uma inveja Eu reconheço a inveja Enfrenta a inveja Olha nos olhos da inveja E diminui a intensidade Da inveja Enfraquecendo ela Enfraquecendo o seu rancor Enfraquecendo o seu ressentimento E com o ciúme É a mesma coisa Olha no olho do ciúme Enfraquece o ciúme Enfraquece a ansiedade Enfraquece a sua baixa autoestima A autopiedade Olha no olho do ciúme E confia Ou aceita Que você não é dono Da liberdade e autonomia E aí O caos Pacifica E aí O caos da comunidade Reestrutura E aí o destino Tem mais chance De dar certo Tá É um conselho Essa frase É um belo do conselho A frase muito Voltada pra Sabedoria Junto a relações sociais Por assim dizer E o ciúme A inveja No caso Esses dois conceitos Ressentimentos Também entra por tabela Não conseguem Não conseguem trazer Bons frutos Eles na verdade Corrompem a situação Enfraquece a situação E geram frutos decadentes Frutos caóticos Frutos de negatividade Que não propagam bons resultados Se a frase é verdadeira ou não Eu não sei Aqui eu disse Na leitura que eu fiz Ela é verdadeira A leitura foi Tendenciosa Você pode argumentar Que ela tem outras leituras Outras possibilidades de leitura E interpretação Mas é uma frase bacana Meio diferente Bastante diferente talvez Mas é o caminho É o caminho Um dos percursos Um dos trajetos Para o caos Caos aqui entendido Como desordem Desordem Descontrole Insegurança E sofrimento Por tabela Então é isso Obrigado pela presença Até um próximo AIF de Star Wars Ou de anime Valeu aí Até mais pessoas Falows